E aí, aqui é o Ian do canal GeekZero e sejam bem-vindos a mais um vídeo de Tower of God. Bora lá pra mais um episódio, então já chega deixando o like aí que seu like é monstro, me ajuda demais mesmo. Eu tô bem hypado porque eu curti muito acompanhar a primeira temporada, foi um barulho muito legal mesmo. Eu vi que o estilo do traço é totalmente diferente, espero que seja de boa, de acostumar. Então bora lá, deixa o like aí no vídeo que seu like me ajuda demais mesmo, vocês não estão ligados. E também aproveita pra virar membro do canal, mano, os membros sem acesso a mais de 400 vídeos exclusivos. Tower of God é um bom exemplo, porque eu postei ele 11 meses atrás, então quem era membro já tinha visto os reacts há mó tempo. Pô, vocês vão curtir demais, mano, é só clicar no botão seja membro ou ir no primeiro link da descrição. Confere tudo aí e agora bora pro react. Vamos lá, gente, episódio 11, chegamos, chegamos. Eu acho, estou com a impressão de que esse episódio vai ser o encontro. Se não for, esse é o último. O último nessa parte 1, né? Falaram que vai ter parte 2. Vamos lá. Falaram que vai ter parte 2. Falaram que vai ter parte 2. É, ele mostrou, hein? É, ele mostrou, hein? E vai tomar E é que o banho chega mas que eu vou sozinho Opa, o que é isso? Ixi, tomou Nossa, mano Eu pensei nisso, foi o próprio brother dele Agora por que que ele fez isso, mano? Opa, oi Tá morto? Matou mesmo? Será? Caramba, será que mataram mesmo, véi? Eu e quem eles foram mortos, eu vi tudo em toda a imprensa Ah, não, 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 não? Não, 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 não! Esse cara é morto! Humm, não, 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 não Ah, ele vai por cima deles Nossa, mas ficou estranho isso aí, né? O jeito que foi dirigido O que é isso? Eu sei que... Eu sei que... Não é um nome de D-9, não é? A gente tem que usar a luz de Deus do que 3 vezes mais vezes. Eu sei que... Eu não sei que... Eu não sei... Eu sei que... Eu sei que... Eu sei que... Eu sei que eu estou saindo de uma vez. Eu sei que... Eu sei que... Eu não posso fazer um... Vai focar em um, no mais fraco ou no mais forte? Tem que ir no mais forte, né, senão eu jogarei depois. Nossa, mano, o bagulho tá estático, hein? Tchau, tchau. E o maluco que matou tá lá embaixo ainda, matou escondidinho. Opa, quem que chegou aí? É o Kun. Eita, eita! Caraca, mano. Nossa, eu não falei que ia ser nesse episódio? O Kun não reconheceu, eu acho. Porque tá diferente, né? Ishii? É uma armadilha dela? Ixi, mano, como assim? Olha, velho Caramba, velho Nossa, o Ban foi manipuladaço Foi muito estranho ela pedindo pra ir, não sei o que Mas por que que esse cara fez isso, velho? E aí E aí Mano, eu não acredito que eles não vão conversar direito, mano Porque ele não reconheceu Mas sete anos é coisa, mano Ainda mais quando você é adolescente lá Não sei quantos anos ele tinha Tá mó diferente Ah, que matou o canto Mano, o Ban não tinha que seguir esses malucos não, véi Não dá pra confiar Ah, já pensando nisso Opa Reconheceu a voz Mano, olha o flashback Mano, olha só, véi Ixi Você tá tentando me ajudar a escapar Mano, o can é muito foda, véi Eita, eita Eita Mano, ele vai perceber Ele vai perceber Caraca Você é um meu Deus Nossa, trilha sonora, mano Tapa aí, Lucas Ó, e por esses momentos que eu tô assistindo, mano Mesmo com o bagulho zoado Tem momentos da história que tão muito da hora, véi Aí já vale a pena Nossa, trilha sonora tá muito insana Mano, ele vai ficar pensativão Não pode ser Aí, ó Ele está vivo Ah, pelo menos, mano Se não tivesse percebido Acho que eu ia ficar bolado A maldita é, Plo Aperou Oxi Olha isso, mano Pô, eles são bizarros, véi A Fag não contratou Pô, eles são bizarros, né? Essa parte foi bem legal, gente. Eu gostei, hein? É legal essa parada de traição e desconfiança que Tower of God tem, assim. Não dá pra se confiar nas pessoas, não, mano. A pessoa tá tudo querendo te passar a perna pra subir. Não dá pra se confiar. O que essa Rachel tá falando aí, mano? Eu não reparei que ela tava em pé aí, véi? Calmou, calmou, que aqui mudou as paradas, véi? Nossa, e ela tá junto. Achei que ela tava só ajudando ele. Olha, véi. Nossa, estão fazendo barulho aqui na rua, mano. Ô, que desgraçada essa mina. Ela continua sendo desgraçada, véi. Ela continua sendo insuportável, mano. Eu vou até o final. O quê? O quê? Nossa, mano. Como pode ser desgraçada assim, véi? Nossa, tô quase mandando 10 palavrões aqui. Nossa, tô muito puto, mano. Eu tô muito puto! Nossa, que desgraçada, mano. Não é possível, gente. É tudo essa desgraçada, mano. Ô, Ban! Se você perdoar ela... Nossa, irmão. Se você perdoar ela, não tem como. Não tem como. Que ode desse anime, gente. Nossa, o episódio foi bom. Foi bom. O que vocês acharam? Comenta aí embaixo pra que eu quero ver a opinião de vocês. E deixa o like, beleza? Tamo junto e falou. Tchau, tchau.